Música Terço dos Consagrados Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos, amém E sempre, pelos séculos dos séculos, amém E sempre, pelos séculos dos séculos, amém Primeira dezena Hoje em dia, vemos como as almas se tornaram incapazes de amar e defender Maria Santíssima Nas suas aparições Para defender a própria honra, os próprios bens, os próprios interesses Os seus amores, os seus apegos, os seus prazeres, os seus entes queridos As pessoas são ardorosas e corajosas Mas, quando se trata de defender as aparições da Mãe de Deus São lânguidas, pusilânimes, moles, covardes e dizem Não falemos nada Não rebatamos as falsas acusações feitas contra as aparições Deixemos isso para lá Ou, do contrário, seremos proibidos de ir à missa e de comungar Não nos prejudiquemos por essas coisas Etc Isso não é amor por Maria Santíssima Antes, é falsidade, traição e ingratidão Que são os mais feios pecados com que se pode ofender a Mãe de Deus e a Deus Nas aparições de El Escorial, Jacareí e outros locais A Mãe de Deus disse que não sejamos covardes Mas sim, corajosas testemunhas e defensores de suas aparições De suas palavras, de suas mensagens Pergunte a si mesmo E eu, o que tenho sido? Defensor ou traidor? Filho fiel ou ingrato? Servo verdadeiro ou falso? Corações Santíssimos de Jesus e de Maria A vós me consagro assim como toda a minha família Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado Segunda dezena Hoje, a falsidade se tornou a regra da sociedade E tal se tornou o modo de tratar a Mãe de Deus As pessoas diante dela mostram uma coisa E por trás, atraem Assistindo e concordando com as pregações de quem nega as aparições dela Contribuindo com quem zomba dela e de suas aparições De suas lágrimas, ajudando assim ao demônio a continuar escarnecendo da Mãe de Deus E mantendo as almas na escravidão a ele As pessoas escondem-se atrás da máscara da falsidade Pensando assim em enganar a Mãe de Deus Como se isso fosse possível Pergunte a si mesmo E eu? Sou sincero ou falso com Maria Santíssima? Será que não ajuda o demônio e os inimigos da Mãe de Deus As escondidas? Corações Santíssimos de Jesus e de Maria A vós me consagro, assim como toda a minha família Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Terceira dezena. Hoje em dia, o respeito humano e a adoração do poder se tornou a regra dos homens. Respeita-se mais um homem que tem algum cargo ou liderança e que manda desobedecer as mensagens da Mãe de Deus, do que aquela que é a Mãe de Deus e que está acima de tudo e de todos e que sempre manda o bem. Teme-se mais desagradar um homem que sem o consentimento de Deus e injustamente pode proibir as pessoas de receber algo, do que a Mãe daquele que pode mandar corpo e alma para o inferno por desobediência às mensagens que Ele, Deus, manda ao mundo. E eu, a quem eu respeito, obedeço e sou fiel em primeiro lugar, a Mãe de Deus ou aos homens? Corações Santíssimos de Jesus e de Maria, a vós me consagro assim como toda a minha família. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Quem ama a Altíssima Mãe de Deus, defende-a de seus inimigos também. Quem não a defende de seus inimigos, deixando que eles digam livremente toda sorte de mentiras, calúnias, deboches, sátiras, piadas, pregações, músicas, escritos contra ela, suas aparições, suas lágrimas, não a ama, mesmo que diga que sim e que disto se glorie. E não ama nem a Deus, pois se o amasse, amaria e defenderia aquela que é a mãe dele e que ele ama mais do que tudo. Quem ama a mãe de Deus, a defende, desfazendo as calúnias, mentiras ditas sobre ela e suas aparições, desmascara os inimigos dela, alertando as almas inocentes e pela palavra, exemplo e trabalho, a torna conhecida, amada e obedecida. Pergunte a si mesmo, e eu, será que amo mesmo a mãe de Deus, ou sou do número daqueles que não a defende de seus inimigos, sejam eles quem forem? Corações Santíssimos de Jesus e de Maria, a vós me consagro, assim como toda a minha família. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Tal é que em Fátima, Jacareí, na Hungria e em outros locais, Maria Santíssima pediu a devoção reparadora dos primeiros sábados para desagravar as ofensas feitas contra ela, quer pelos inimigos dela, quer pelos próprios católicos. E mesmo depois disso, há ainda pessoas que simpatizam com os inimigos da Mãe de Deus, que não cessam de ofendê-la com pregações, programas de rádio e TV, jornais, músicas e ainda se gloriam de ser católicas, filhas da Mãe de Deus. Com isso, cravam espinhos dolorosos no coração de Maria e ainda acham que terão o paraíso por recompensa. Traem a Mãe de Deus e depois aproximam-se dela de seus servos e mensageiros com semblantes de ovelhas inocentes. Não tem amor, nem pela Mãe de Deus, nem pela verdade, nem por Deus. E eu, será que não sou um desses? Corações Santíssimos de Jesus e de Maria, a vós me consagro assim como toda a minha família. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela nossa consagração ao vosso coração imaculado. Pai, obrigado por nos ter desescolhido desde toda a eternidade. Pai, obrigado por nos ter desescolhido desde toda a eternidade Pai, obrigado por nos ter desescolhido desde toda a eternidade Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Amém